Olá, neste vídeo tutorial iremos demonstrar as parametrizações básicas e pré-requisitos necessários para o cadastro de um conhecimento de transporte eletrônico ou CTE, que é um documento digital emitido e armazenado eletronicamente para fins fiscais. Vamos orientar na geração e no cadastro das informações deste documento. Vale ressaltar que os passos que aqui serão descritos são os realizados pela rotina 1450, gerar conhecimento de frete operadora logística. A rotina 1450 é utilizada para gerar conhecimento de transporte de notas fiscais não emitidas pelo INTOR de conhecimento de frete avulso. Antes de iniciarmos o processo, é importante que você saiba quais são os procedimentos para que uma empresa possa emitir um CTE. Ela deve estar credenciada para emitir CTE junto à Secretaria da Fazenda do Estado em que está estabelecida. O credenciamento em uma unidade da Federação não credencia a empresa perante as demais unidades, ou seja, a empresa deve solicitar esse credenciamento em todos os estados que possuir estabelecimentos e nos quais deseja emitir o CTE. Deve possuir certificado digital, que é emitido por autoridade certificadora credenciada junto ao Instituto de Chaves Públicas Brasileiras e também possuir acesso à internet. É necessário também verificar se as parametrizações básicas e pré-requisitos foram realizados. São eles os parâmetros da rotina 132, parâmetros da presidência, conforme as indicações aqui relacionadas. Uma observação em relação ao parâmetro 3062 utiliza valor de pauta para base de cálculo e recolhimento do ICMS. Caso este parâmetro esteja marcado como sim para filial de transporte, a rotina 1450 deverá verificar a quilometragem cadastrada na rotina 971, cadastrar frete e validar qual faixa deste valor está compreendida na aba valor frete por faixa de quilômetro da rotina 596 cadastrar tributações acessórias. Este valor deverá ser multiplicado pelo peso da carga dividido por mil e precisará ser informado no campo base ICMS da rotina 1450. Na rotina 560, atualizar banco de dados, devem ser marcadas as tabelas aqui descritas. Também na rotina 500, atualizar procíduos, marcar as opções aqui relacionadas. Em relação à rotina 1474, emissão do conhecimento de transporte eletrônico, ela deve ser configurada. E essa configuração poderá ser realizada de duas formas. De forma geral, conforme as indicações aqui relacionadas, e também de forma individual, conforme as orientações aqui descritas. Ainda, com relação à rotina 596, atualizar a rotina 596, cadastrar tributações acessórias. Para se realizar o cadastro de tributação para todos os estados e filiais que emitem CTE, mesmo os virtuais. Para saber como gerar conhecimento de frete eletrônico na rotina 1450, assista os vídeos tutoriais. Gerar conhecimento de frete transportadora terceirizada. E gerar conhecimento de frete subcontratação, no internet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima!